A pererca da vizinha tá sentada na minha vara E aí, ceboso? Beleza? Peraí, peraí, deixa eu tirar o fone aqui pra falar contigo Que não... Já comeu bosta, não foi? Tô no escovo os dentes, não, quando sai de casa não, hein? Olha o bicho, deixa eu fazer um negócio pra tu Eu criei, eu tenho uma loja lá no Instagram Calma! Bafo de bosta Eu não vou pedir pra tu comprar a nota lá não, pô Só me dá uma focinha lá e segue lá a minha loja no Instagram, beleza? Tipo, eu não quero que tu compre nada se tu quiser É só pra eu conseguir o arrastar pra cima lá, beleza? Então segue lá que o link vai estar na descrição É nóis, cachorro! Mano, então quer dizer que tu veio pra tirar essas espinhas? Bicho, tu tá com a cara acabada Isso não, menino, eu gosto já Um jacaré-paguá Bicho, eu também tô com espinhopo aqui Eu tô com vontade de levar no cartório pra registrar com o meu filho Eu vou chamar esse aqui de tico e essa daqui de teco Tá vendo aí? Teco aqui, ó Aí quando tiver os dois juntos eu vou fazer tico e teco Tá, eu sei, essa foi uma piada horrível Hoje a gente vai tirar as duas espinhas primeiro, bicho Eu não sou formado nessas merda, não Mas a gente vai dar um jeito aqui de ajudar a tirar essas espinhas Eu tenho meio nojinha, né? Mas... Cada um é cada um Primeiro, 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 primeiro Primeiro, 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 primeiro A gente tem que limpar teu rosto Limpar teu rosto Com esse pincel aqui Com esse pincel, beleza? Esse pincel Vai ter que Amasse a tua pele pra que os cravos consigam sair Deixa eu tirar isso aqui Ai, tá aguda Deixa eu tirar Ai, pronto, saiu Aqui tem coragem Olha Aí a gente vou passar aqui pra tu poder Pra que eu possa derreter Melhor As tuas crateras na cara Que se chama espinha Que tu chama de espinha, né? Pra mim, isso não é espinha Isso é um meteoro Em um globo terrestre Vamos lá Limpar tua face aqui Face Tem um corno passando com um carro ali Fazendo suado, atrapalhando E o Pornado Nó Abrsk Peu 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 Composibil Peu E aí Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Deixa eu primeiro aplicar isto em esta coisa que tu chama de pele. Espera aí, deixa eu tirar o teu bigode logo aqui. Creio eu que o teu bigode vai atrapalhar um pouco. Tu tá de bigode? Isso é meio que o meu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pronto, 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 pronto. Vamos continuar passar o removador. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A gente já tá terminando já essa parte Essa parte é a mais rápida Desse lado agora porque fica melhor Sua pele é um pouco espessa, não é? Pronto, agora o primeiro Vamos espremer os cravos que são mais difíceis de, mais fáceis de retirar Com a mão, primeiro Agora o outro Esse daqui tão mais fáceis Esse daqui Isso não é um cravo não É a laranja inteira Meu patrão Você tem que começar a tomar uns banhos Cuidar da pele, né? Ó quem tá falando Logo eu Porque é um peito pra quem tá todo cagado já Logo eu que tô falando isso Esse daqui Esse daqui já foi Esse daqui dá pra tirar com esse padzinho aqui Essa daqui agora Pronto Pronto Deixa eu passar um pouco Deixa eu passar um pouco de óleo na sua pele Pra tirar as mais grossas As espinhas mais grossas É óleo de coco Não é de coco não É óleo É óleo Tá bom Tá bom Pronto É só um pouquinho mesmo pra poder proteger a sua pele Tá vendo por aí? Deixa eu espalhar Quase que eu derrubo tudo aqui Pronto Pronto Agora Vamos tirar as espinhas mais Pesada Tá bom Vou tirar aqui no seu rosto aqui agora E para que não Pesada Eu vou tirar algumas Opa Pesada e eu vou tirar Pesada E eu vou tirar É óleo Esse daqui dá um mais difícil E meio que mais Passar óleo Se torna mais fácil Pesada 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. A gente passa meio que uma fita, parecendo com uma fita, mas não é uma fita, pra poder... Meio que ser um pandeite. Tchau, tchau. Vou colocar aqui. Peraí, 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 peraí. Peraí, peraí. Aqui, tá aqui, tá bom? Será que tá bom assim? Na verdade, tá até legal, mas tem que ajeitar aqui. Porque se deixar mal feito, vai nascer outra espinha no lugar, tá entendendo? Com a verruga. A verruga, a gente corta ela, mas depois... Se o sangue se espalhar, ela nascer outro lugar. É estranho, né? Uma vez... Eu já tive várias verrugas. Acho que ficou bom. Valeu por ter vindo, tamo junto. Tchau, tchau.